O treinador do curso, o Sullivan, muito bom, tem a didática muito boa, ele consegue envolver as pessoas. A estrutura do curso, muito boa, o pessoal bem dedicado, temos apoio, tudo que a gente precisa, as pessoas estão dispostas a ajudar a gente, a informar, tanto aqui presencial como num grupo interno que nós temos. O maior valor que eu vou levar aqui foi a experiência de estar com as pessoas no curso, e é o aprendizado que eu consegui. O coach pra mim foi uma descoberta de uma ferramenta que eu posso ajudar mais as pessoas ainda.